Salve, rapaziada! Salve, rapaziada! Aqui é o Rayan Santos Direto de Moscou. Nosso apartamento de 100 mil reais por mês que eu estou penando para pagar com o AdSense. Eu prometi a mim mesmo que eu tinha a missão nesse mês de agosto de fazer 100 mil reais só com anúncios. Só AdSense do YouTube. O YouTube vai me depositar 100 mil reais esse mês. E eu estou mostrando no background como estou fazendo para ganhar 100 mil reais em um mês no YouTube. Tudo gravado, você vai se inscrever na missão 100K se você quer aprender a transformar o YouTube numa máquina de dinheiro. Para você, se você quer botar a cara, se você não quer botar a cara, se você tem empresa e quer captar clientes, fique esperto porque esse tipo de conteúdo, esse tipo de aula, você não vai aprender em faculdade nenhuma. E guru nenhum, youtuber nenhum vai te colocar tanto na cara do gol assim. Beleza? Então, link aqui embaixo. Bom, semana passada a gente falou sobre as farsas e as fraudes do Flávio Augusto da Silva. Pessoa essa que durante muito tempo foi uma referência para muitos jovens brasileiros, inclusive eu. Ok? E a minha missão de vida, desde que eu comecei a produzir conteúdo na internet, foi levantar a ambição, o conhecimento e a autoestima do jovem brasileiro. E o que eu entendi? O primeiro passo não é ensinar a pessoa a ganhar dinheiro. O primeiro passo é ensinar a pessoa a não cair em golpe, tá? E identificar a distância, cara, se tem alguma coisa suja. E um dos meus maiores erros foi não pesquisar sobre o passado de Flávio Augusto antes de depositar um milhão na conta dele, de trazer ele pra perto de mim e aceitar as ideias dele. Pessoal, ninguém, ninguém tá no Brasil, me prejudicou tanto a minha vida, a minha imagem que essa pessoa. Ok? E vocês sabem o porquê. Um dia eu vou explicar mais a fundo como aconteceu a tal traição de março de 2021, que tem a ver com o Primo Rico e tal e coisa, mas assim, eu gravei três vídeos sobre o Flávio Augusto, tá? E eu fiquei abismado com a quantidade de comentários negativos sobre as táticas predatórias da Wise Up, tá? Que é assim, uau, não, ele é dono da Wise Up, eu vejo o Wise Up na beira de campo de futebol, ele tem um estádio em Orlando. Pessoal, pessoal, aqueles vídeos ali, cada dia que passa, cai mais sujeira no meu direct. Ok? Cada dia que passa. E aparentemente, o buraco lá dos Estados Unidos é muito profundo. Ok? Tem FBI na jogada, tem investidores que casaram 500 mil dólares, casaram 1 milhão de dólares e só tiveram de volta cento e poucos, por aí, né? E não conseguiram grincar, tem muita coisa cabeluda. Mas o foco de hoje, eu vou ler, eu vou ler alguns dos comentários lá do vídeo, que a gente falou que o Flávio Augusto era uma fraude. Tá, ó. Fernando Desengrini, tem um conhecido que mentiu pro banco que seu cartão foi roubado para cancelar o plano do curso do Flávio Augusto, porque não cancela a cobrança contínua. Ai, Wise Up é uma verdadeira armadilha, Igor Olsen. Trabalhei lá e conheço o jogo dos caras, vender curso casado com o material. Ferrar o aluno é o lema. Bruno Marinho, cara, eu caí nesse golpe do Wise Up. Pior que não posso cancelar e tem cláusula que, se você denegrir a empresa de forma online, reclamar, você pode ser punido. Veja que não existe telefone fixo no site deles. Bruna Campos, fui aluno da Wise Up e perdi 900 reais por causa de assinatura recorrente, que eles não cancelam. E ainda dizem que eu estou errado, porque na página 445 do contrato, tem uma cláusula lá que tenho que cancelar meses antes da assinatura renovar. E, tem outra aqui, que não é nem Wise Up, mas é a empresa do mesmo grupo. Meu sucesso é o maior golpe. Após um ano de contrato, era para acabar sem renovação automática. Porém, não é isso que acontece. Eles persistem até que você tenha que resolver na justiça. Nos podcasts, o Flávio Augusto gosta de passar aquela imagem de bom moço, mas é alguém que comanda esse tipo de falcatrua. Lamentável. Mensagem do Pedro Nery. Leone Júnior, esse Flávio Augusto, não engana não. É bem isso, se finge de boa pessoa, mas é um lobo em pele de cordeiro. Ó, mensagem do André Machado. Dica para quem não consegue cancelar a assinatura de Wise Up é o meu sucesso. Mude todos os dados de cadastro, nome e e-mail. Use o e-mail temporário para confirmar que o e-mail é válido o endereço. E atualize os dados do cartão, usando um gerador de cartão de crédito. Depois, bloqueie os remetentes de cobrança nesses domínios de e-mail e viva sua vida. Seu nome não pode ir por Serasa por serviço recorrente. Segundo a lei, se você não usa ou não paga, o contrato tem que ser cancelado, assim como seu plano de saúde odontológico. Ó, vou pegar um print aqui, de um vídeo dele mesmo no Facebook, no Instagram. Kenderson SV. Flávio, boa noite. A Wise Up está me roubando. Fiz o cancelamento do curso e a editora financeira me cobrou o proporcional. Fiz tudo o que eles pediram e paguei o que era devido. Estão cobrando valores de cheques indevidamente. Preciso de uma posição diante de tal constrangimento. Na Wise Up Online, eles tinham os vendedores externos que entravam em contato para vender a assinatura. Fiz o pagamento através do telefone com os dados do cartão. As cláusulas de cancelamento que foram ditas no telefone foram umas. Quando fui cancelar, não podia mais. Tive que ficar com a assinatura anual sem usar. Empresa horrorosa. Washington Rodrigues. Impossível cancelar o Wise Up Online. Está no segundo ano cobrando e eu tive que ligar para o cartão e falar que foi compra não autorizada. E mesmo assim, não consegui cancelar. Carlos Adriano. Estou passando um sufoco para cancelar o meusucesso.com. Estão cobrando o meu cartão e não dei permissão para eles renovarem o plano. Estou acionando o Procon. Murilo Cunha. Meu sucesso só enche linguiça e não dá para cancelar só depois de um ano. Veja no reclame aqui. Wise Up Online, 27 mil reclamações. A maioria por não conseguir cancelar. Fui cliente do meu sucesso. Tentei cancelar de todas as formas e não consegui. Bom, vocês entenderam que o bagulho é mais pesado do que a gente achava? E eu vou terminar o vídeo com esse comentário de Bruno Magri Helter. Parabéns pela coragem. Esse Flávio nunca me enganou. Sempre achei estranho. Vai atrás das pessoas que compraram franquia da Wise Up em Orlando e tomaram o chapéu. Perderam uma grana absurda. Essa parada aí de franqueada é foda, cara. Pessoas que confiaram nele, investiram, sei lá, 500 mil, 1 milhão para ser sócios do cara. E assim, eu tenho acesso a essas pessoas, tá? Tem um grupo lá de WhatsApp. Cara, as pessoas estão muito desapontadas com o Flávio Augusto. Coisa muito pior do que, tipo, você paga uma mensalidade e não consegue cancelar, tá? E você, tipo, você vai pagar lá mil reais no curso, você vai ter que pagar 3 mil em advogado só para tentar ganhar na justiça sobre isso, tá? O pessoal se ferrando aqui. Mas assim, isso é fichinha. O que ele fez com os clientes é fichinha, tá? Comparado ao que ele fez com as pessoas que acreditaram nele a ponto de botar dinheiro no bolso dele. Que trocam tiro do mesmo lado que ele. Os aliados dele, os franqueados, os investidores dele, tá? Vamos deixar isso para uma outra ocasião, mas assim... O que está pintando isso daqui, tá? É... Você não deixar o seu cliente cancelar é o quê? É uma manipulação de métricas, tá? Para que você mostre muitos clientes ativos pagando em recorrência, tá? E mostrar um giro significante naquela empresa para algum otário vir e comprar essa empresa. Tá ligado? Só que é o seguinte, Flávio Augusto é muito queimado no mercado financeiro pelo golpe que aconteceu na venda para o Grupo Abril, tá? Depois você conversa com alguém da Faria Lima sobre a tal venda da Wise Up para o Grupo Abril. E o porquê deu tão errado, tá? E... É... Tá? Mas vamos parar por aqui. Mas assim... Pessoal, o que está pegando? O que está pegando? Uma pessoa faz isso com os clientes. Uma pessoa faz algo pior com os aliados. Tem uma coisa muito estranha, uma tendência muito ruim aqui. Eu vou terminar esse vídeo colocando essa foto. Essa foto é ele, sei lá, uns 5, 7 anos atrás. E olha como ele está agora. Você que analisa a linguagem corporal, linguagem facial, tem uma coisa muito errada ali. Tipo, é pessoas de mediunidade, pessoas da Umbanda falaram, cara, tem coisa ali no olhar dele. Entendeu? Então, pessoal, lembrem-se, lembrem-se. A conclusão aqui é não seja otário gol raiã, tá? Não caia em lábia, não caia em frases motivacionais e palavras bonitas, tá? Geralmente, os maiores estereonatários são as pessoas que falam leve e que te encantam, ok? E outra, e outra... Não confie em empresário acima do peso, tá? Porque se ele tivesse compromisso, ele teria compromisso com o próprio corpo dele. Não é? Lembra que a gente falou isso? E assim, o guerreiro do raiã foi... Eu pregava isso há muito tempo, só que eu confiei aqui. Por quê? Porque ele era verificado, ele tinha muitos seguidores. Ele tinha uma assessoria de imprensa muito boa, tá? Pelo visto, a WiseUp faliu mesmo, tá? Editor, coloca o vídeo da WiseUp aí. E, por favor, distorça a voz da pessoa porque a pessoa é franqueada, tá? É franqueada. Então, é melhor que a voz dessa pessoa seja preservada. Recebi muitas fotos de seguidores ao redor do Brasil, mostrando... As sedes da WiseUp no Google e as sedes na vida real, jogada às moscas, falida, tá? Pessoal, Flávio Augusto está desesperado porque tem dívida, tem processo, tem coisa de polícia americana por trás, ok? Está desesperado, tá? E assim, ele me prejudicou muito no passado. Então, não esqueça, eu falei da outra vez lá, caralho, eu estou tendo que ter muita força interna para gravar esse tipo de vídeo. Então, se você quer que eu continue, se você gosta, tipo, coloca aqui parabéns pela coragem. Porque, assim, eu estou colocando a minha integridade física em risco, ok? Porque mexer com gente grande nunca sai barato, pessoal. Nunca sai barato. Beleza? E, Flávio Augusto, devolve o dívida dessa galera aí, cara. Você é muito mais rico que elas. Isso é feio, ficar cobrando recorrente e não deixar a pessoa cancelar. E fazer com que a pessoa tenha que cancelar o cartão dela. Ou chamar um advogado para cancelar. Enquanto isso, as suas métricas lá de recorrência estão subindo. E você mostra para investidores que você tem certas escolas para o Brasil, tantas pessoas pagando tal, tá? Para enganar alguém, para pegar essa dinamite que você tem e está tentando passar para alguém. Cara, você vai morrer abraçado com ela, tá? Porque se seu sonho era fazer um IPO, pode ter certeza que eu e esse exército de gente aqui que está querendo te fuder, porque você fudeu tanta gente, a gente não vai deixar. É isso aí. E se te ficar puto, Moscou, vem me buscar aqui, tá? Ó. Eu paro quando tiver uma bala na minha cabeça e aí... Mas, cara, acho que nem vai dar para parar porque quando me apagarem, eu tenho muita gente aí que vai continuar esse legado aí, tá? Então, se eu fosse você, usaria seu canhão de mídia para pedir desculpas para essas pessoas, para dizer que você é um lobo em pele de cordeiro e para assumir que, cara, olha só, pessoal, eu vou mudar, tá? Eu enganei muita pessoa, muita gente, tá? Enganei meus sócios, enganei meus clientes, enganei o Rayan, ok? Enganei os bancos de investimento em 2013, enganei os Estados Unidos da América. Então, porra, abra seu coração, mostre seus erros, tá? Se não, o negócio vai começar a feder para o seu lado, Flávio Augusto. E já está fedendo, porque tem fontes aí e eu já sei que está fedendo, beleza? Pessoal que é franqueado da Wise Up, pessoal que investiu no estádio de Orlando, o pessoal que não conseguiu cancelar e tal, você sabe onde me encontrar, tá? E se você tiver mais depoimento, coloca aqui nos comentários. Tamo junto, é só o começo. Eu vou te munir de ferramentas para não ser passado para trás. Para ter autoridade e ser respeitado em tudo aquilo que você faz. E eu digo tudo. Você vai entender ao longo desse treinamento que a chave mestra para você ser um cara pica se resume nisso aí. Esse treinamento é um grande resumo da minha missão de vida. Sim, é umantesa. Amém. 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 O que é isso?